Aconteceu em Rondonópolis, no auditório da Escola Sagrado Coração de Jesus, o Simpósio Internacional de Educação. Na ocasião, foi abordada a importância do projeto de lei que fala sobre a aprovação dos diplomas de pós-graduados em cursos ofertados nos países da Mercosul. A gente sabe que o Brasil necessita expandir o número de mestres, o número de doutores e como no nosso país as vagas ainda são poucas, então é um direito que o brasileiro tem de estudar lá fora. Só quando ele estuda e volta, aí tem muitas dificuldades para revalidar esse diploma. É como que hoje é mais fácil um estrangeiro ter o seu diploma revalidado no Brasil do que um brasileiro. Nós do núcleo aqui da Associação de Rondonópolis estamos promovendo esse evento com o intuito de ampliar o debate em torno da temática, que é a mobilidade acadêmica no Mercosul e proporcionar a quebra de resistência para a admissão desses títulos aqui no país. A lei não se aplica aos títulos em instituições de ensino localizadas fora dos territórios membros do Mercosul e não serão admitidos títulos oriundos de cursos de pós-graduação ofertados por instituições de ensino superior estrangeiras com aulas no Brasil. Nós temos uma corrente crescente de EAD na área da graduação, não é? Vários cursos já têm sido autorizados aqui no Brasil e, claro, vem aí também a pirataria em torno especialmente da graduação nessa área de EAD. Infelizmente, temos algumas instituições falsas trabalhando por aí. É preciso ter muito cuidado, consultar o site do Ministério da Educação e da CAPES para ver se a instituição é credenciada, é autorizada. Esse é um cuidado que nós sempre recomendamos. Existe um acordo Mercosul no âmbito educativo e também outro poderia ser trabalhar com as autoridades de cada prefeitura, de cada secretaria da Educação para que vejam que esse esforço que estão fazendo os estudantes brasileiros realmente é um esforço muito saudável, muito importante, porque são cursos legais, são cursos bons e cursos de excelente qualidade. Então, deveríamos fazer, conhecer essas autoridades daqui, que esses estudos realmente são de nível de qualquer estudo de pós-graduação que são feitos aqui no Brasil.